Salve a Mãe Natureza, pois é dela que vem toda a nossa vida, e é dela que podemos viver, do contrário, seremos infelizes, por isso, amar a Mãe Natureza não nos para mal. Na moradia, existe uma família, quem protege é você e Deus, quem te fortalece. Território ancestral, viver e crescer com o alto astral, vim passar uma visão, com respeito na moral. O nosso corpo mora a dia da nossa alma, e numa vida, alegria é o que nos acalma. Comida sagrada, feito com amor, a água refresca o grande espírito. Lave seu rosto nas águas sagradas, peça a Deus te guiar na caminhada, a nossa casa, que seja abençoada. Alegria não façamos falta, fé é o que nos salva. Encha seu peito de ar, respire fundo, deixe a tristeza pra longe voar. Você conheceu o universo, mas neste verso, o universo tá dentro de você. No meio da palavra, de Deus, está eu. Ele nunca te deixou, sempre tá contigo, nunca esqueça disso. Vivemos na terra, sem ela já era. Vivemos um momento de amor e guerra, grandiosa terra, moradia eterna. Se cuidarmos dela é óbvio, respeita a moradia, o sol ilumina o dia. Sabe o índio, já sabia, tô passando pra te dar essa dica. Não mata a natureza, porque Deus é natureza. Sem ela não vivemos disso, tenho a certeza. Esse belo dia foi muita correria, amigos, amigas, é tudo. Principalmente família, que sempre tá junto até no momento ruim de nossas vidas. Corpo cansado, depois do trabalho, agradeça pela casa e a família aí ao lado. Um lugar sagrado, que oferece tudo. Amor, tranquilidade e paz. Natureza quem traz. O dia foi feito para viver, comida, comer e se fortalecer. A noite existe para dormir, no dia seguinte acordar e sorrir. O universo é bom demais, deixar amor a dia jamais. Essa é a vida, e não o lado escuridão. Brilho das estrelas, se divertindo ao lado da fogueira. Filho do sol, também somos da terra. Ela não é nossa, nós que somos dela. Nós que somos dela. Já e com, 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 já e com. Ai, vai até para mim, agulha de vete. Matéria rima.